Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou vivo, não pago nada, porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou vivo, não pago nada, porque ele já pagou por mim Me convidaram pra ir a um show, dizendo que haveria um som Um som de paz, um som de amor, muitos amigos, todos irmãos Daí eu fui querendo saber, logo senti, não acreditei Quando entrei, vi a multidão, todos felizes, cantando a canção Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou vivo, não pago nada, porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou vivo, não pago nada, porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou vivo, não pago nada, porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Celebrai 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 Hoje tem festa Que legal Eu vou ficar bem pertinho do meu Deus Hoje sou o VIP Não pago nada, nada O que ele já pagou por mim Hoje tem festa Que legal Eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o VIP Não pago nada O que ele já pagou por mim Celebrai Então celebra igreja Celebrai 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 Jesus é bom Coal 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 Coal